Fala, campada gente fina! Pra quem não me conheceu, eu sou o Chuck Skoll Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Chuck Skoll USA Se você chegou aqui nos Estados Unidos e está afim de comprar um carro Aqui na região de Boston, Massachusetts Só dá um pulo lá no 386 da Rollins Street A loja do meu amigo Dijal E pra você que está afim de aprender inglês Direto a sua casa por meio de um real por dia Tem a Roca a cada E se você quiser usar o meu cupom Campada de gente fina, você ganha 15% de desconto O Instagram da Roca a cada está na telinha Vai lá e conversa com o João, com a Aleca Que eles vão resolver uma parada pra você Pra você chegar aqui nos Estados Unidos já falando inglês Hoje, pessoal Hoje é o TS News As cagadas dos brasileiros na América Que teve cagada, Chuck Skoll Claro que teve, infelizmente teve Todo sábado ao meio dia nós temos o TS News Eu sei que você está aí sentadinho no sofá Vendo essa cara feia do Chuck Skoll Porque se você tivesse dinheiro Você estava lá no Juazeiro, na Bahia Curtindo o Rio São Francisco Tranquilão Um abraço pro pessoal de Juazeiro Chuck Skoll está aqui sentadinho, tranquilão Com essa cabeça redonda, feia dele Tomando café Olha só Nossa senhora, você é feio demais, Chuck Skoll Nunca vi Olha só isso aqui, pessoal Olha só isso aqui Aquele que tem o deputado federal lá de Nova York Até que tinha aquele camarada Foi preso O George Santos Vou colocar a fotinha dele aqui Olha só a cara de troncha desse camarada Mentiu para os eleitores aqui em Nova York Mentiu Falou que tinha trabalhado no City Group Mentiu Mentiu Roubou dinheiro da galera durante a pandemia Falou um tanto de mentira, pessoal Esse camarada mentiu Acusado de fraude Lavado de dinheiro e outros crimes George Santos É preso em Nova York Esse camarada aqui É a vergonha do Brasil Aqui nos Estados Unidos Isso daqui é a vergonha Não são os imigrantes lá da Flórida Que estão trabalhando duro Isso daqui é uma vergonha, entendeu? Isso daqui é uma vergonha Que não passa na Globo Não passa na Record Isso daqui é um salafrai George Santos se condenado Pode pegar até 20 anos Camarada lutou aqui Falou que não era homossexual Lutou contra as causas homossexuais LGBT Ele entrou tipo nessa onda aí da direita Vamos supor Eu não sou direita Eu não sou esquerda Eu sou o Tiago Skoll Entendeu? Eu sou assim Um dia eu vou ser direita Um dia eu vou ser esquerda Depende da ideologia de cada partido E hoje eu não sou nada Estou não sendo O George Santos Ele criou a ideologia aí Contra os homossexuais Mas no fundo Ele já era homossexual no Brasil E nem sabe se o camarada É brasileiro ou americano Sabe que ele é filho de brasileiros Ele criou um tanto de mentira Ele pode pegar até 20 anos de cadeia Isso daqui é a cagada da semana Esse George Santos Tomara que fique aí uns 20, 30 anos Na prisão Mas se eu não me engano Ele pagou 500 mil dólares de fiança Pô, que o camarada conseguiu? 500 mil dólares de fiança Seu mentiroso Alguém foi lá Dizem que foi 3 pessoas lá E ajudou nessa fiança Dizem Olha só isso aqui Infelizmente esse casal aqui Casal de turistas brasileiros É encontrado mortos Mortos Sem vida Lá em São Francisco Tá aquela tristeza Casal bonito pra caramba Olha só Casal bonito pra caramba O rapaz tinha 39 anos E a Andressa de 26 O José Claudionor E a Andressa de 26 Na rede sociais Amigos relataram Que o casal estava junto Havia 10 anos E era proprietário de um bar Que fica às margens do Lago Paranual Lá em Brasília Suspeitam que foi o negócio do gás Que sai das casas aqui Talvez eles estavam em uma casa Que tinha AirBnB Não sei Então vamos ver o que vai acontecer É a polícia ainda tá investigando Esse caso aqui pessoal É triste viu Por isso que eu falo Pra quem tá aí nos Estados Unidos Quem tá aqui nos Estados Unidos Ou quem tá no Brasil Se você chegar aqui Tenha certeza que você vai ter Aquele monóxido lá Que vai checar Se tá vazando gás ou não Dentro do seu quarto Você aluga um quarto Fecha a porta Fecha as anelas Por conta do frio Nem sei porque que isso Tava acontecendo lá na Califórnia Com a época dessa Já calou Mas a polícia tá investigando Vamos ver Olha só isso aqui pessoal Olha só Tá todo mundo chegando aqui Em Massachusetts Todo mundo saindo da Flórida Vindo aqui pro norte Massachusetts Nova York Nova Jersey Connecticut Tá um fusoê danado Aqui nos Estados Unidos O bicho tá pegando É o que a gente mais vê No Instagram No Facebook É vídeo da galera Vídeo dali Vídeo dali Parece uma perseguição É uma discriminação Essa lei do Ron DeSantis Ele mesmo é um imigrante Veio pelos imigrantes A história dos Estados Unidos É feita de imigrantes Os ingleses invadiram Os Estados Unidos Depois que o Henry King O rei lá da Inglaterra Criou a igreja da Inglaterra Os ingleses correram do rei Porque os ingleses acreditavam Na igreja católica Os Estados Unidos Foi criado por imigrantes Que chegaram aqui Ilegalmente Não adianta O Ron DeSantis Querer e contra A história dos Estados Unidos Se ele fosse um cara inteligente Ele queria fazer o que? Vamos organizar aqui Colocar uma mesa aqui Criar uma turma aqui De 36 pessoas inteligentes Formadas em faculdade Com PHD Com mestrado E vamos fazer de uma forma Que a Flórida vai conseguir Arrecadar dinheiro Desses imigrantes ilegais Que está aqui Não mandar eles embora Porque quem que vai trabalhar No rufo No saio Na carpintaria Limpando casa Quem que vai fazer o serviço sujo Americano vai fazer o serviço sujo Americano Não quer nem fazer o serviço limpo Eles querem Principalmente lá na Flórida Onde que tem aquele Cambada de americano antipático Lá que eu já falei pra vocês Que os americanos nativos da Flórida Não generalizando Que você vai encontrar Gente boa e gente ruim lá Mas a grande maioria São antipático Que eu sei como que é Se você perguntar Para os americanos Que estão aqui em Massachusetts Sobre os americanos da Flórida Que nasceram lá Grande maioria antipático Você acha que esses cubanos Vão fazer o serviço de brasileiro? Não vai Porque lá na Flórida Tem bastante cubano Que chega lá Nadando pela ilha de Cuba Até chegar em Miami Vai lá e já pega documento Então O Ronda Santos Tá dando um tiro no pé Deus criou o mundo Os homens criaram as fronteiras Os homens criaram as fronteiras Não adianta Querer vir uns orelhas secas E falar Ah Tiagão Você é democrata Você é republicano Não sou democrata Não sou republicano Eu sou eu Tiago Scholl Tiago Machado Eu tenho a minha opinião Sobre as coisas E não vou mudar Porque eu tô um boneco do Lula Eu tô um boneco do Bolsonaro Eu tô um boneco do Trump Eu tô um boneco do Biden Não é assim o negócio que funciona Entendeu? A gente tem que seguir Uma linha de raciocínio lógica Não adianta O que o Ronda Santos Tá fazendo lá na Flórida E isso daí Vai dar problema pra ele Vai dar problema Pro pessoal da Flórida Pra ele não vai dar não Porque ele tá tranquilão Vai acontecer o que aconteceu Igual lá no Alabama O pessoal vai sair de lá Se essa lei pegar Vai sair de lá O que eu acho que é o seguinte O Ronda Santos Vai se candidatar Pra presidente em 2024 Do novembro A eleição Se eu não me engano É de 5 de novembro De 2024 O ano que vem Ele vai ganhar Talvez Ou vai entrar Como vice-presidente Donald Trump Temos que torcer Que um presidente Um governador democrata Ganha na Flórida Pra tirar essa lei Mas eu acho muito difícil Depois que assinou essa lei O bicho tá pegando Graças a senhora Se eu fosse vocês Vem pra Massachusetts Pessoal Vem pra Massachusetts E quando tiver calor Vai passar Vai passar umas férias Lá na Califórnia Vem pra cá Vem pra cá Aqui é bom demais Massachusetts é top demais O pessoal gente boa É aqui em Massachusetts Massachusetts é tão bom Que quando faz frio Todo mundo passa frio junto O rico passa frio junto O pobre passa frio junto Todo mundo sofre junto Na Flórida não Quando faz calor O pobre anda num carro Véio Sem ar-condicionado Sem teto Ai o rico não Vai entrar de macerates Tranquilão Vai pra praia Tranquilão Vai curtir a vida E o pobre não O pobre vai fazer o que? Vai lá trabalhar Lá no sol quente Não Na Flórida não presta Flórida é só pra passear Flórida é só pra passear Pra um lugar Um lugar quente Que as pessoas não gostam Dos imigrantes Um lugar que não libera carteira Eu vou falar pra vocês Flórida pra mim Depois que eu vim pra Massachusetts Eu nunca voltei na Flórida Já morei na Flórida Nunca voltei Não tem nada contra a Flórida Deus abençoe vocês Que estão na Flórida Deus proteja vocês Beleza? E agora Campada de gente fina Depois desse negócio aí Vem pra Massachusetts Todo mundo Vem aqui pro norte Pros estados santuários Que vão proteger vocês Que aqui nós somos Tudo gente boa Vê? Mas esse negócio não Beleza? Um abraço pra todo mundo Na Flórida Deus abençoe vocês Deus proteja vocês É hora do abraço Quero mandar um abraço Pra Campada Gente maravilhosa O Luiz O Luiz Linocar O mecânico Gente fina Quero mandar um abraço Pro meu amigo Jorge Fonseca Que está lá na Noruega Um abraço pro Jorgeão Quero mandar um abraço Pro Claudinei Quem que é o Claudinei? Eu partei da lá de São Paulo Que estava lá no encontro De Iverapuera E quero mandar um abraço E quero mandar um abraço Pro cidade maravilhosa E qualquer cidade Tchadskol A cidade de Imperatriz No Maranhão E o que que tem lá em Imperatriz? Imperatriz é bacana Pessoal Lá em Imperatriz Tem uma campada de coisa Pra você fazer Tem o Imperial Shoppe O letreiro de Imperatriz Tem lá no Calçadão Lá no Beira-Mar O letreiro é bacana Praia do Cacau Com vista da ponte Eita que bacana Tem o famoso Sarapatão de Imperatriz Imperatriz no Maranhão Visite Imperatriz Lá é topo Mas não é Imperatriz Lá tem um problema Pessoal Você vai chegando Lá Nossa Meu Deus Eu sou um clave Ai Nossa Lá tem um tanto de homem feio O lugar pra ter homem feio É Imperatriz no Maranhão Você vai chegando Vai devagarzinho Vai Se possível Deixa o carro E vai andando Vai ter um tanto de homem Cachaçê do lado de cá Um tanto de pé de cana Do lado de cá Mas lá no finalzinho Mas lá no finalzinho Lá no finalzinho Não desejam tanto de mulher bonita Ou lugar pra ter mulher bonita É Imperatriz 500% dos homens 500% dos homens É tudo feio Mas 500% das mulheres É tudo bonita Um beijo pra vocês Imperatriz no Maranhão Deus abençoe vocês Deus proteja vocês E agora Campada de espina Quando eu vou falar de quarto Nós vamos falar de quarto Eu quero que vocês dormem bem Ô meu Deus do céu Nossa senhora Eu quero que vocês dormem bem pra caramba Chega aqui nos Estados Unidos E dorme bastante Porque aqui é difícil achar um quarto Olha só isso aqui pessoal Olha só Tem muito quarto aqui ó Pessoal que tá vindo da Florida Fica tranquilão Tem quarto aqui pra todo mundo Quarto para o Galiprene Somente para casal Só para casalzinho do Instagram Aquele casalzinho do Instagram Que a princesa Lá em Vezina Lá no quarto Nossa senhora Que delícia Estão lá no quarto A princesinha O cuecão Tranquilão A princesinha Sempre fazendo regime Aí coloca o microondas Lá no quarto Tranquilo A princesinha Joga aquele brócolis O cuecão lá Tá só tomando aquela Budweiser Com sorvete Que vai fazer ele peidar Pro resto da vida Aí fica a princesinha Com aquele cheiro de brócolis O cuecão peidando Lá bebendo a Budweiser dele Comendo sorvete Aí fica aquele quarto Que é lojeira Aí o que vai acontecer O que vai acontecer A princesinha Vai brigar com o cuecão Eles vão se separar O americano Gosta da rachadinha Da princesinha A princesinha Vai pegar o documento O cuecão vai pra lá Vai ficar ilegal Pro resto da vida Não cabe Quem que vai gostar De hot dog De ilegal Ninguém gosta de hot dog De ilegal não Olha só isso aqui pessoal Seiscentos e cinquenta e cinquenta dólares Quarto para alugar em Quinze Lá em Quinze Lá bacana Lá perto do Elma Quinze é bacana Cidade muito grande O quarto é compartilhado Compartilha pra dois cuecão Dois cuecão Tranquilão Seiscentos e cinquenta Nossa senhora Quarto compartilhado Dois cuecão Meu Deus do céu Que nojeira Nunca vi os cuecão Nojito Tudo peidando lá Aluga um estúdio Perto da padaria Santana Mil e quatrocentos dólares Somente para solteira O casal Padaria Santana é bom Lá na padaria Santana é bom Você vai lá Vai trabalhar um tanto de hora Quando chegar o serviço Você vai estar cansado Em casa Vai estar cansado Você vai lá e come um miojo Come um miojo Tranquilão Joga ketchup no miojo Nem precisa cozinhar um miojo não Joga ketchup Manda pra dentro Depois dorme duas horas Depois vai trabalhar mais sessenta horas Pra depois você voltar pro quarto É assim que o pessoal faz Todo mundo aqui trabalha muito Nunca vi Lá em Draco Quarto grande Quarto grande É grande O quarto é enorme Nossa senhora Muito grande Adoro quarto grande Com uma cama de solteiro Já tem a cama de solteiro lá Tem aquele colchãozinho Nossa Aqui você coloca o rostinho Você fica até breado de leite Que todo mundo fez amor Aquele colchinho lá Que todo mundo fez amor Nunca vi Colchãozinho do amor Então quarto grande Um pequeno guarda-roupas Um closet Nossa Uma descrição maravilhosa aqui Possui uma entrada privativa Entrada privativa Apenas para mulheres Você cuecão Sai fora Coecão Coecão Sempre se ferra Nossa Isso é bom demais Quando o cuecão se ferra Só para as princesinhas Coecão Lá em Draco Tudo incluso 950 dólares Olha só essa aqui Quarto por 800 dólares Tudo incluído Uma ótima localização Lá em Linho Perto da praia É perto da praia A praia lá de Linho É uma porcaria Pessoa A praia lá de Zé Nem pra caminhar No clube A praia lá em Linho Você tem que pensar Não pensa que coloque a praia Pensa que vai ver a praia Lá de Miami Mas não A praia lá que tem mais de seringa De fetanil De heroína Do que tudo Um cave A louca Tem booster Tudo incluído Acesso à cozinha Vai ter acesso à cozinha Você vai sim ter o acesso à cozinha Mas quando chegar lá Que você vai trabalhar 40, 50, 60 horas Que você abrir a geladeira Não vai comer a comida dos outros A comida não é sua A comida dos outros Você vai chegar lá com fome Vai ter aquela maionese estragada Você vai comer Você vai passar mal Não, não Você vai pegar aquela bolacha Velha Que os ratos já estão passando Lá no seu quarto Todo sujo Que eu sei que você Cuecão é todo nojento Vai estar cheio de rato lá Você vai lá e come Aquela bolacha velha No clube O quanto tem o quarto lá em Lúcio É 800 dólares Tudo incluso Máquina de lavar e secar Para a pessoa solteira Solteira Todo mundo aqui é solteiro Cuecão é tudo solteiro No clube Cuecão não casa aqui Nossa senhora Pelo amor de Deus Quarto excelente local Todo imobiliado Tudo incluso Somente para as mulheres Você é cuecão Sai fora Cuecão É só para as princesinhas Olha só isso aqui Olha só isso aqui Olha só um quarto Na Andrew Street Quarto imobiliado Para a pessoa solteira Casa de família A casa é de família Mas a casa não é sua Você não vai curtir A família dos outros Eu sei que você chega aqui O coração seu aqui É mulece Você vai lá Largou sua família Chegou aqui Você vê Casa de família Vou curtir a família A família não é sua Não adianta Se você for curtir A família dos outros Depois Eles já estão quebrados Eles já estão Numa situação Muito pior Que a família Que você deixou no Brasil Só para eles Estar alugando No quarto Eles vão te pedir O dinheiro emprestado Você vai ver Você vai ver Escuta o que o Tiago Scott Está falando A família não é sua Não vai curtir A família dos outros No curve Nossa senhora Vem embora Cantada gente fina Bora A família de emprego Eu quero que vocês cheguem aqui Rastro de ganhar dinheiro Olha o barulhinho Olha o barulhinho Plim 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 Oh meu Deus do céu Ganhar dinheiro é bom demais Chega aqui e trabalha 40, 50, 60, 70 horas por dia Tranquilão É sossegado o serviço aqui É tranquilão No curve Tratando pintor De 20 a 25 horas Dependendo da experiência Pô 25 a 25 horas Um pintor Está errado esse negócio aqui Precisa de capim Carpinteiro Carpinteiro é tranquilo Você assiste dois vídeos No YouTube Carpinteiro é só Pregalho e o prego É tranquilão Tranquilão Não estou brincando É assim não Viu pessoal Vai nessa do Tiago Scalorão Olha só isso aqui Uma oportunidade de trabalho No Dunkin Donuts Vai em Rockland Dunkin Donuts é bom demais Você vai lá no Dunkin O que você vai fazer? O que você vai fazer? A pessoa vai chegar lá Vai falar bem assim O Dunkin é aquele negócio Que serve aquelas bolachas redondas Aqui nos Estados Unidos Só tem açúcar Que faz mal pra caramba Que quando você come um Você quer comer dois Você quer comer três Aí quando você chegar com 30 35 anos Você já está morrendo Com as veias Tudo entupidas de açúcar No seu coração Já está morrendo Está igual os americanos aqui Você conversa com eles As bochechas As bochechas estão parecendo mais Rosa Está tudo rosada Aí você vai lá Quando eles pediam um Dunkin Você vai lá e coloca um no bolso Aí você come também Vai comer devagarzinho Tranquilão Cabe? Lá em Rockland Está precisando Tem que ter o ID number Olha só isso aqui Vargas disponíveis Para atendimento Barguerquim Então meu Deus Barguerquim aqui em Léo Se você quer trabalhar No Barguerquim Tranquilão Só dá um pulo Lá no Barguerquim Aqui de Léo Espertinho Barguerquim é bom Vai lá As batatinhas fritas Você fica comendo Batatinhas fritas O dia todo Vai ficar redondinho Com essa cara redonda Feia Igual do Charles Cole Quando o pessoal te ligar Lá no Brasil O pessoal vai falar assim Ai que delícia Como que ele está redondinho Bonitinho Com essa cara redonda Feia dele Nossa senhora Barguerquim é top Olha só isso aqui pessoal Precisa de um ajudante de cerca Trabalhar na cerca Você que gosta de pular a cerca Para você É um serviço bom Que você já tem experiência Que tenha disponibilidade Para trabalhar de 60 a 70 Haja hora Em 70 horas Nossa senhora Dá 12 horas Trabalha em 6 dias de semana Procure alguém para trabalhar Que saiba falar um pouco de inglês Tem que saber falar um pouco de inglês Lá na construção Ei meu Deus do céu Está cheio de serviço aqui Nunca vi Aqui em Massachusetts É uma maravilha Tem serviço Tem emprego Tem dinheiro Todo mundo ama todo mundo Ninguém fica brigando Com os imigrantes E isso daqui É uma terra do paraíso Por isso que o Tiago Escol Está aqui tranquilão Sossegado Deus abençoe vocês na Flórida Sinto muito pelo que está acontecendo Espero que Se resolva isso tudo aí Beleza? Pessoal Tiago Escol Vai ficando por aqui Deus abençoe vocês Deus proteja vocês Não se esqueça A família É o maior bem que você tem Valeu? Se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal E aí E aí E aí E aí Obrigado.